Tomar o gol, mas eu achei, eu não esperava isso dele, fora do lance ele me deu um murro na barriga, porque eu embastei na hora, né? Não esperava isso dele, mas acho que isso é de futebol e tudo bem. E aí o time do Verde está bem nervoso, não? Acho que não, acho que o nosso time agora é um time mais consciente e acho que no segundo tempo vai dar para virar o jogo. Me beijam falar, velho, Lio. Pode conversar com o Lio, alguém que entrou, fez um belo gol e agora dá para virar, Lio? O jogo está um pouco difícil, mas com a determinação dos jogadores do Verde, vamos virar a partir, né? Está um pouco difícil, mas não é impossível, não. Se o Verde passar a tocar bola, como sabe, que não está fazendo o que sabe, vai virar o jogo. Dá para virar mesmo, garante? Dá para virar, tranquilo, a gente vai virar agora. E descansaram? Não cansaram, não, mas o time deles são um time de velho, não vai aguentar o Verde agora no segundo tempo. Com a palavra de Lio, muito obrigado.